O grande problema daqueles que não votariam em nenhum dos candidatos de Podó e o problema daqueles que ainda não sabem em quem votar. Fica comigo até o final desse vídeo. As grandes movimentações políticas deste ano, elas já ocorreram. No início, Zito Rolim aderiu à campanha de Chico-NFC, mais recentemente também o fez Biné Figueiredo, lembra? Agora, esta semana, Doutor Guilherme anunciou sua desistência e adesão à campanha de Doutor José Francisco. Doutor Yuri, Doutor Mário Braga, não nos parecem propensos a seguir o mesmo caminho. Eles vão seguir até o fim, pelo menos é o que nos aparenta até o momento. Muito bem, mas eu quero tratar com você com um problema que é de todos eles. Como chegar a uma turma que diz em todas as pesquisas registradas eu não votaria em nenhum deles ou aquela turma que diz eu voto, eu não sei é em quem votarei. Quando você soma os dois grupos, você tem 11,2% do nosso eleitorado, que é de 83.481 eleitores. Gente, isso dá mais de 9 mil pessoas que não sabem em quem votar, sequer sabem se irão ou não votar no dia 6 de outubro. Eles decidem uma eleição? É a pergunta mais boba do mundo e a resposta é a mais óbvia do planeta. Sim. Mas quando esses caras, esses eleitores e eleitoras, vão para o horário eleitoral, lá não tem tanta proposta. Observem. Quando eles vão para a rede social, grupo de WhatsApp, o mundo está virado de cabeça para baixo, porque aí é mentira o tempo todo. É vídeo denegrindo a imagem de candidato? É o cidadão ou cidadã que gosta de determinado candidato ou candidata denegrindo a imagem do outro que ele não gosta? Nada, absolutamente nada de construtivo em termos de levar este eleitor que não sabe o que fazer dia 6 de outubro, em termos de decidir, de decisão, a tomar uma decisão segura. Porque o que garante uma decisão segura? Proposta. Pelo menos isso é o que deveria ser, é o que deveria nos guiar. E agora, o grande desafio de todos esses candidatos, cada um com seus grupos já formados, e não haverá mais mudanças, é sair das suas ilhas. Porque só quem consegue ver uma ilha é quem está fora dela, é quem sai dela. Quando você está envolto ali naquela bolha, você pode ser absorvido pelo sentimento do oba-oba, por exemplo. Você pode ser absorvido, consumido, pelo sentimento do já ganhou. Mas e se ainda não estiver pronto? Mas e se ainda não estiver tudo certo para a sua vitória? Por que não ir atrás desse grupo que representa mais de 9 mil pessoas? Desafio maior ainda é como chegar até eles? O que dizer a eles? Como tirá-los também dessas ilhas, dos grupos de WhatsApp, rede social, que só se autodestroem, para falar uma verdade ao coração desse eleitor, dessa eleitora? E conquistá-lo, conquistá-la. Esse é o grande desafio. Sair da ilha, se observar de fora e encontrar a solução.